Uma mulher conseguiu tirar os dois netos de dentro do carro após perceber que o veículo pegava fogo na BR-367 em Porto Seguro na tarde de sexta-feira. A motorista informou que levava as crianças para a escola quando atingiu a traseira de outro carro que seguia pela orla norte da cidade. Quando ela percebeu a fumaça, imediatamente abriu as portas traseiras e resgatou as crianças. Segundo os bombeiros, o automóvel foi totalmente destruído pelas chamas. Uma das suspeitas é que o fogo começou a partir do motor e se alastrou por todo o veículo.